Vamos de informações ainda do setor policial, gente, porque um homem de 30 anos, residente em Dracena, no estado de São Paulo, ele foi preso pela Polícia Rodoviária Federal com mais de 2 quilos de crack, viu? A apreensão aconteceu aqui em Três Lagoas ontem e o Israel Espíndola tem as informações. 2,2 kg de crack foram apreendidos pela PRF na BR-262 em Três Lagoas. De acordo com o inspetor Fagundes, o traficante foi contratado para levar a droga de Três Lagoas para Dracena. A apreensão do entorpecente aconteceu na manhã de segunda-feira, bem próximo ao Cristo, área urbana de Três Lagoas. O que chama a atenção, além do poder de destruição do entorpecente, é que a droga estava alojada aqui na cidade. É, Três Lagoas, ela é um entreposto de drogas, né? O pessoal, o tráfico sempre vem da fronteira, só que aí eles vão retendo em locais na cidade. Então, esse indivíduo que foi abordado, ele é de Dracena, ele já era trabalhador de Três Lagoas, foi demitido recentemente, voltou para Dracena. E aí, nesse estado de dinheiro, ofereceram essa proposta para ele. Ele veio de Dracena, pegou em um local da cidade, no número de telefone que mandou a localização para ele. O carro passou, só sabe dizer que era um gol prata, passou para ele, jogou dentro do carro dele e ele estava retornando para Dracena. Quando a equipe viu ele em atitude suspeita, retornou para abordar e aí ele já entrou numa rua para dentro da cidade, aí demonstrou nervosismo e a equipe encontrou debaixo do banco do passageiro. Ainda de acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal, o destino da droga seria Dracena e, pelo serviço, receberia dois mil reais. Ele estava levando para Dracena mesmo, que ele é natural de Dracena, e receberia dois mil reais. Ele tinha junto com ele, numa bolsinha, tinha dois mil e novecentos reais. Vale ressaltar que, neste mês de dezembro, com o aumento do fluxo nas rodovias federais, a Polícia Rodoviária Federal também irá intensificar a fiscalização. Exatamente, porque final de ano, com os feriados, aumenta o fluxo de veículos. Pessoas indo viajar, visitar familiares e o tráfego se aproveita do grande fluxo para tentar fazer os corres deles, os ilícitos. Mas a PRF, a gente segue sempre na fiscalização, está sempre, nas nossas abordagens, sempre atento para os veículos que causam mais suspeita e não raro a gente obtém êxito como hoje em conseguir abordar esses indivíduos. Obrigado.